A realidade, como a gente sabe aqui pelas ideias do Tom, ela é construída de forma virtual, por informação, numa rede de consciência que funciona como uma internet de consciência. Nós somos uma consciência individuada a partir da consciência maior e a partir de nós, uma parte de nós, da consciência que somos, é que controla ou administra o avatar, o personagem que a gente tem aqui dentro dessa realidade, visando o aprendizado e crescimento da consciência, não é do personagem. O personagem passa pelas situações virtuais, que são reais para nós, mais real é impossível, não existe mais real do que isso. Tem essa sensação de solidez por percepção, pela programação, mas tudo que a gente percebe para nós é real. Então não existe dúvida de que isso aqui é real, só estamos discutindo aqui a forma como a realidade é construída, ok? Então, de qualquer forma, as experiências que a gente passa aqui, elas estão disponíveis para elas serem oportunidades de aprendizado. Todas as interações que a gente tem com objetos, pessoas, situações, estão disponíveis para aprendizado. Qualquer coisa que está acontecendo o tempo todo é para autoconhecimento, é para evolução, para desenvolvimento. E quanto melhor a gente compreende isso, melhor a gente aproveita. A gente entende qual é a regra do jogo, essa é uma das fundamentais, e pode colaborar com o jogo em vez de ficar resistindo. E a resistência acaba causando sofrimento. Porque o que causa sofrimento é o apego às coisas como se elas fossem, vamos dizer, materiais fixas ou de qualquer outra forma. E a gente acaba tendo esse apego às situações, às coisas, por uma ignorância ou por um desconhecimento de como as coisas realmente são, de como elas realmente funcionam. A gente não leva nada desta vida. Então, para dar um exemplo, ela é totalmente virtual, nem tem nada nela, exceto as informações, as memórias, os aprendizados principalmente. Porque as memórias não são importantes com relação aos fatos. A memória do aprendizado, aquilo que nós evoluímos como ser, é que realmente importa, é que vale o crescimento. Bom, de qualquer forma, aonde que eu estou querendo chegar? Então, aonde está as questões que alguns leitores às vezes colocam? Tem muitos leitores que às vezes estão em uma situação difícil. Quem não passa por situação difícil na vida? Todos passamos. E às vezes, em função de uma situação difícil, acaba se focando negativamente, percebendo outra situação difícil. E a coisa vai meio que se complicando. E a pessoa vai meio que afundando, de alguma forma. E afundando em que sentido? Naquela espiral descendente, onde ela cada vez percebe menos opções de alternativas. A realidade é cheia de alternativas. E a gente só percebe algumas delas de acordo com a competência da evolução que a gente tem naquele momento. E às vezes você está tão mal, que eu diria, pode até ser uma depressão mais leve, mais profunda. E aí eu percebo o seguinte, que estar nessa situação é perceber cada vez menos opções. Você olha em volta e se sente cercado, pressionado, e cada vez tem menos opções. e está indo na direção oposta da evolução e da oportunidade. Então, assim, a forma positiva de visualizar tudo isso, porque tudo é percepção, realidade é informação, por um lado, porque é informação circulando, mas é percepção, por outro, porque realidade é o que nós percebemos dessa informação que a gente recebe. Então, a gente passa nos nossos filtros, nas nossas crenças, nos nossos estados mentais, e acaba percebendo. E a realidade acaba se reduzindo à parte da informação que nós estamos percebendo. E a gente, quando está numa situação dessa, a minha sensação é que a pessoa percebe cada vez menos, cada vez menos alternativas. Ela vai ficando sentindo encurralada. Agora, se você está num ponto de encurralamento tal, que você não percebe mais qualquer alternativa, e se sente pressionado contra a parede, contra um canto, é melhor buscar um pouco de ajuda, de especialistas, de remédios, de médicos, para dar uma estabilizada, e se equilibrar, e começar a olhar em volta, e encontrar outras alternativas, porque a vida é cheia de alternativas. Elas estão pulando aí. E o peso que a gente dá, então assim, primeira coisa, procurar essas alternativas, começar a enxergar, e começar a olhar positivamente para elas. Mas se a gente está num estado tão profundo, tão ruim, precisa às vezes de uma ajuda para começar a sair dele. E depois, aí a coisa começa a progredir no sentido positivo, a se ampliar, e aí você começa a ver mais alternativas, e aí vai se libertando. mais alternativas equivalem a mais liberdade. Certo? Então assim, talvez o ideal seja realmente procurar uma ajuda de especialistas, ou de remédios, ou de ambos, para dar uma estabilizada, para poder começar a olhar em volta com um pouco mais de calma. E aí sair dessa espiral negativa, perceber as alternativas que tem, e fazer escolhas positivas ligadas a essas alternativas. Passar a ter uma percepção mais positiva, um filtro mais positivo, vai tornar a sua vida completamente mais positiva. E quanto mais você percebe, mais alternativas você tem, quanto mais você cresce, e é um movimento extremamente positivo e libertador. Ok? Mas se você está no fundo do poço, é muito difícil enxergar essa oportunidade. Então eu estou tentando descrever, como um mapa, para explicar onde que está isso, como é que isso funciona, de alguma forma, para que você... as saídas estão aí, né? Assim, um exemplo drástico que eu dou é o seguinte, se você bater com a cabeça e perder totalmente a memória, você esquece totalmente os seus problemas, junto com todo o resto. Se é que tem algo que você gosta ou não gosta, mas você está no fundo do poço, você não está gostando de muita coisa, mas pense nisso. Se você perder a memória, você não tem mais nada do que você achava ruim, você vai achar ruim, você nem sabe mais o que você achava ruim. e tudo vai ser neutro, porque você não tem memória de nada, depende de quão profundo seja essa perda de memória, por exemplo, isso é um exemplo teórico. Então assim, o que nos leva a estar onde estamos é o que nós mesmos construímos para nós mesmos à nossa volta, a nossa barreira, nosso muro de memórias. Então, a gente fica enredado naquilo, e aquilo não está bom, está ficando cada vez pior, e aí a gente vai se cercando. Agora, imagine que você perdeu a memória. o que você acha ruim à sua volta. Você nem sabe o que é. Nada é ruim. Tudo são rótulos que nós colocamos de bom ou de ruim. E nós nos focamos no ruim, o ruim vai crescendo e tudo é ruim e não tem mais nada que preste. Ok? Então, preste atenção, faça esse exercício, faz de conta que você não lembre de nada. Se você estivesse olhando isento sem lembrar de nada, absolutamente nada seria ruim. Então, ruim é uma coisa que nós mesmos estamos criando. mas, se você precisar de alguma ajuda para sair nesse primeiro estágio, procure essa ajuda, dependendo de quão profunda seja essa depressão, saia disso e comece a focalizar nas coisas positivas ou neutras e vai saindo fora porque esse negativo vai atraindo o negativo. Ok? Então, talvez para sair disso no início precise de um pouco de ajuda, mas assim, o resto é percepção, é você mesmo que está no controle. Ok? Então, tá bom, espero que essa mensagem seja útil e um bom dia para todos. e um bom dia. Tchau. 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 Tchau.